Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Se não é morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho de final Quando eu ponho a minha boca Nos teus lábios de coral Beija-me, beija-me, beija-me Beija-me Deixa o teu rosto coladinho Coladinho, amor Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Se não é morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho de final Que gostinho de final Quando eu ponho a minha boca Nos teus lábios de coral Beija-me Deixa o teu rosto coladinho Beija-me 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 Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Se não é morro de ciúme Beija-me